Será que ela me vê como amigo Ou será que eu dou um beijo nela Talvez ela não quer nadar comigo Ou será que quer me namorar E se eu levar flores pra ela Pode ser que ela ri de mim Mas se gostar, vai ser o que eu sempre quis Aceitir minha aliança em uma flor de lixo Então fiz uma serenata Ô minha gata, vem pra cá dançar Deixa a timidez de lado e vem comigo Volta quando o sol raiar Deixando pegadas na areia Até quando a onda apagar Pular sete ondas na praia Eu e você puxando o amarelo mar Eu me senti charada Por isso você não esperava Eu me senti charada por isso você não esperava Eu me senti charada por isso você não esperava Eu me senti charada por isso você não esperava